O projeto Despertar realizou no sábado 27 de outubro, às 17 horas, um festival no Ginásio Municipal de Esportes. O evento que teve como tema os anos 20, contou com a presença de aproximadamente 400 alunos e um público de pais e familiares dos alunos, autoridades municipais e representantes da Petrobras. Durante a festividade, os alunos se apresentaram dentro das modalidades que praticam no projeto e arrancaram muitos elogios do público presente. O projeto Despertar foi criado no ano de 2004 e atende entre 400 e 450 crianças que estejam matriculadas na rede pública de ensino e que se interessem por esportes como futebol, natação, dança e karatê. Segundo Maria Helena Cardia Morelli, responsável pelo Despertar, o projeto hoje conta com 14 profissionais, entre professores, coordenação e outros funcionários. A coordenadora explica que o projeto tem um relacionamento com as escolas públicas de nosso município. Nós mandamos para as escolas o nosso roteiro do ano inteiro, o dia de inscrição, os dias da rematrícula e a forma com que eles possam vir fazer essas inscrições. Nós temos alunos de todas as escolas do município e também temos duas escolas rurais, que é o Monsenhor Rigote e a Pegorari Nova Campinas. As crianças que quiserem se inscrever podem procurar o projeto Despertar. As inscrições são abertas agora, vão ser abertas agora em janeiro, no dia 16 e vai ficar aberta até no dia 26, das 8 horas até as 11 horas da manhã. Os pais, um responsável tem que vir junto e trazendo ou o RG ou a certidão de nascimento. O importante é que a criança esteja frequentando uma escola. O que é que a criança esteja frequentando uma escola.